Meu nome é Fernanda Oliveto, eu falo de Brasília, sou servidora pública federal. Eu queria saber qual é a diferença entre defesa nacional e segurança pública. Oi Fernanda, obrigado pela pergunta e dá a chance da gente discutir um assunto muito importante. Segurança pública, defesa nacional. Segurança é uma sensação, Fernanda. Segurança é quando o indivíduo não se sente ameaçado e para isso existe a defesa nacional e a segurança pública. A defesa nacional a gente pode caracterizar como atividade das Forças Armadas, que pela Constituição tem que fazer a defesa da pátria e dos poderes constituídos. Esse é o dever das Forças Armadas. Já a segurança pública, ela visa a integridade do cidadão e do patrimônio e a ordem pública. E ela é desempenhada pelas polícias militares, pelas polícias civis dos estados, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Ferroviária. Então, esses órgãos todos integrados buscam atribuir ao país, ao cidadão, a sensação de segurança. Às vezes, as Forças Armadas colaboram também nessa segurança pública. Mas isso está previsto em lei complementar e assim é feito quando o presidente determina.